Boa noite! Vocês são? Axé Tremeterra. Axé Tremeterra. Com certeza o baile clássico a gente não vai ver. É. Peraí, eu não tô entendendo. Aqui na ficha da inscrição tá dizendo que são quinteto. Ah, sim. E aí? Não pôde vir por um momento, por forças maiores, certo? Que força maior? É... Trabalho. Ele é militar do exército. Ficou preso no quartel? Não, não pode, né? Entendeu? Então a gente gosta mesmo do que faz, então independente do que... Não tem medo da você! Porque não pode falar muita gente. Você tirou aquela parte do seu corpo da reta, você entendeu, né? Entendeu? Bom, então tá. Achei pra vocês o palco excel. Certo. Solta o som, DJ. Supermê tá chegando. Atenção! Atenção! Eu tô do Chico! Quando eu tô com lima Agora eu tô de Mossaína E eu vou dar maravilha. Vai! 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 Rô mulher maravilha! Com o supermerido! O supermerido! Quem gostou, dá um gritão aê! Vamos lá, vamos comigo, vamos comigo, vamos, vamos comigo, vamos, não, eu quero isso, já! Dança com eles, por que você não dança com eles? Não tem capacidade. Não tem capacidade. Não tem capacidade. Quem gostou, dá um gritão aê! Agora sim! Quem gostou, dá um gritão aê! Olha, a única chance de vocês levarem um sim é se vocês convencerem a Lola a entrar no grupo de vocês. Exatamente. Não, olha, já tem uma Mulher Maravilha. Que não fez nada, né? Entrou aqui, passou, falei, gente, entrou errado. Mulher Maravilha, se você estiver me ouvindo, onde você estiver, venha ao palco, por favor. Um desfile sensual, sensualizando, Mulher Maravilha. Ah, meu Deus, Brasil cruzado em cima. É. Agora, a pergunta que não quer calar. É. Você é o sargento do exército? Brincadeira, brincadeira, você é muito linda, tô brincando. Tá bom, gente. Amores, eu acho que valeu pra vocês darem o recado, a gente curtiu todo mundo junto, dançando e tudo. Parabéns, obrigada, boa noite, mas vocês não passam pra semifinal.